Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo à pista profissional de Downhill. É isso mesmo, moleque. Isso, acerta o chiclete no meu cabelo, eu arrebento você. Vem aqui, meu drozinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá com medinho? Mano, treinei perto ontem, mano. Mano, não é por nada não, a gente chegou aqui e os moleques falaram assim, Thiago, vem conhecer a pista, você e o Renato, é uma pista profissional onde vai acontecer o campeonato. Mano, tá com medo. Porque os profissionais falaram que caem aqui. Os profissionais falaram que caem e é difícil, mano. Ele acabou de sair de ambulância aqui. Não, mas enfim, tipo, disseram que é uma pista no modo punk, tá ligado? Que traduzindo é complicado. Noite é iniciante, viado. Mano, faz muitos anos, tá ligado? Tipo, muitos anos e o Renato nunca andou. Mas, ou seja, o meu desafio hoje pro Renato é ele andar uma pista profissional de Downhill, tá ligado? Por que que acontece? Tem como você passar pelas ramponas e ir pelo lado. É, passar pelo lado. Pelo lado, mas o importante é você. Meu amigo, é lá na puta que pariu, lá do outro lado. Descer até o final da pista, mano. Vamos ver se ele vai conseguir, mano. É o meu desafio pra ele hoje. E também, mano, é um desafio pra mim, tá ligado? Porque eu nunca andei uma pista de Downhill profissional, tá ligado? Então vamos ver o que que vai dar. Pelo menos essa aqui eu nunca andei. E aí, Vinicinho? E aí? Como é que tá a pista aí? Véi, tá massa. Vocês vão curtir. É mesmo? Mas se eu quiser ir... Nível ranking nacional. Sério, mesmo? Brasileiro. Vem embora daqui, irmão. É, você tá vendo? Os caras tão falando que o bagulho é... Cara, isso é uma das melhores pistas de Downhill do Paraná. Eu tenho uma Specialized de moleque. Specialized é top. É? É? 26,5. Os caras ficam zoando nós, Vinicinho. Não, mas ó, o que vocês não sabem é que tudo que a gente fala tem um propósito. Claro que tem. Se não falar, se não brincar, se não zoar, vocês não tem comentário. É, mano. Então, ó, minha bike é 26,5 e a do Renato é 14,14. E eu trouxe uma BMX também, que eu vou fazer de BMX, mano. Dá pra pular o gap de BMX. Dá? Dá, mas de boa. Vai dar ruim, mano. Mano, é nível hard, mano. É, mano. Mano, enfim, ó, trouxemos... Vamos subir lá, enfim. Vamos, já vamos subir? Então já vamos subir já. Enfim, trouxe barraca, trouxe a Specialized do Renato, trouxe BMX. E, mano, vamos... Não, tem que ir por lá. Mas tem que subir pedalando? Ô, Dani, não. Eu já ia subir lá. Ó, deixa, ó, olha... Mano, do céu, tá muito novinho. Eu lavei, limpei, guardei, chacoalhei e guardei. Tornei a lavar, chacoalhar e guardar, moleque. Esse bagulho tá louco, mano. Enfim, molecada. Vamos fazer o Downhill. Vamos ver como que eu vou se sair. Vamos ver como que o Renato vai se sair nessa pista. Molecada, bora pro Downhill. Deixa o like, se inscreve. Bora. Bora. Vai, bora pro Downhill. Vai. 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 Música 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 Devei um tombinho aqui, a gente já desceu de novo Olha lá, tá vindo, mano Olha o tamanho desse aqui agora, galera Dá uma olhada nisso, mano Eu nem vou isso aqui, mano Porque, mano, ó Da hora Da hora, hein, mano Caralho, que massa, mano Sai do... Quatro, três Vai, Renato Vamos, Renato Vamos, Renato Vamos, Renato Concluímos, mano Essa descida, essa mega descida Desse downhill, mano E como vocês viram aí no vídeo, eu acabei levando um capote, mano Capotinho de leve, que tipo, foi bem tranquilo mesmo, tá ligado? Poderia ter se machucado muito, tá ligado? Porque é uma descida Mas, enfim Vim pra treinar, vim pra aprender Cair faz parte Vambora, mano Desci de novo, a gente veio até o final E, mano, concluímos assim, moleque Desafio top, beleza? Gostei muito da atitude do Renato De ter vindo, de ter descido De ter chegado até aqui comigo, tá ligado? Foi muito massa mesmo A pista é bem profissional Bem difícil Mano, muito difícil, tá ligado? Mas, enfim, galera Conseguimos concluir Raio de corizão E, mano, nós vai mais um agora Pra mostrar que nós é doido, moleque Pra mostrar que nós é doido Ô, vamos subir já Pode subir, né? Não vai pra próxima, demorou? Então é isso aí, rapaziada Se vocês curtiram esse tomo Curtiram esse rolê Se vocês acham que a gente andou bem, mano Dá uma nota pra mim e pro Renato aí Só do fato de quem tá, tá ligado? De tá aqui, mano Eu acho que já vale um desce, tá ligado? Mas é isso aí Vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou, deixa muito like Tamo junto Valeu, é nóis Opa